Bem meus amigos, deixa eu fazer um vídeo para bater um papo aí com vocês, enquanto isso para vocês se distraírem um finalzinho que inclusive está no camaleão de uma partida que eu joguei, eu não me lembro agora com quem mas está no camaleão, quem tiver o camaleão pode ver esse finalzinho esse final eu considero ele um dos mais lindos finais do jogo de damas hoje eu posso falar isso que eu vi no canal do Rafael Leite ele fez um vídeo interessantíssimo o lance mais bonito do xadrez, que ele conta lá que o jogador estava jogando com capa blanca se esse jogador ganha, não me lembro o nome agora, ele seria campeão e aí a partida foi adiada, e o capa blanca totalmente superior o capa blanca basicamente está ganhando a posição até ele falou com o capa blanca, não, eu devo retornar e abandonar porque eu analisei aqui, está tudo perdido mesmo e aí chegou no dia seguinte, ele sentou no tabuleiro acionou o relógio e o capa blanca não chegava e virtualmente o capa blanca iria perder no tempo e ele seria o campeão aí quando ele viu que o capa blanca já não teria mais condição do tempo ele chamou o juiz e abandonou a partida ele abandonou a partida e claro, o capa blanca foi campeão que é o que ele estava esperando o capa blanca chegar para abandonar a partida então a gente vê uma atitude dessa, a pessoa deixar de ser campeão é mais do que uma atitude gentil, é uma atitude inteligente se xadrez e damas são esportes inteligentes a maior estupidez do mundo é querer ganhar extra tabuleiro então é essa inteligência dos esportistas é que me fascinam talvez por isso que a gente fica tão chateado de ver aí o pessoal usar programa, jogar tablita damas convencional, bitabuleiro e por aí vai mas voltando, eu pus aí muitos por que eu estou falando isso? muitos não vão ver a beleza desse final e a beleza dele está na alma e não no tabuleiro é tipo a beleza desse lance pra mim eu considero idêntico a beleza, a grandeza que teve o mestre em abandonar a partida então eu considero esse final o mais belo final de damas então como veio a calhar eu falei do Rafael Leite inclusive sou inscrito no canal dele um canal fantástico realmente então pessoal, eu estou fazendo esse vídeo vocês devem ter visto aí na espanhola normal e nos comentários da espanhola normal que mudou o estilo de vídeo o que aconteceu? eu já até recebi uma reclamação aqui do André mestre, o som ficou desconexo com a partida e se tiver mais gente igual o André porque o André realmente é fantástico pessoal, ele ajuda muito o canal qualquer probleminha que ele tem no canal ele pega e olha o mestre, o que está acontecendo isso e aquilo e isso ao contrário né é tipo de crítica que ajuda a gente realmente eu vi lá então eu vou contar pra vocês o que realmente está acontecendo vocês viram que eu fiquei uns 10 dias sem postar vídeo né porque eu estava postando no micro do meu genro tudo improvisado e começou a vir muita reclamação de som e eu vi que procedia né as informações do som eu estava mais perdido que cego em tiroteio com o micro do meu genro devido a essa pandemia aí do coronavírus né está tudo fechado então você só compra pela internet aí eu comprei aí chegou o bruto né até eu fiz o vídeo mostrei pra vocês que chegou muito bem o bruto chegou eu peguei e fui ligar né como eu sempre faço olha nossa senhora das mil bolinhas gente a hora que eu liguei esse trem veio um diabo de uma mulher aí começou a falar que eu tinha que fazer isso aquilo quem me acompanha mais tempo no canal sabe o tamanho da minha orelha pra informática eu levei um baita susto porque não era só ligar tinha que ver a mulher falando lá e fazer o que ela estava falando aí eu apavorei chamei minha esposa chamei minhas filhas meu genro a marinha o exército a aeronáutica vizinho e falei tô morto com esse trem falando na minha orelha e todo mundo juntou lá e acabou ligando o computador quando ligou não sei se vocês tem genro rapaz do céu o meu genro que eu fico eu não tiro pegou e falou não nós temos agora com essa máquina aí tem que fazer algo melhor né tem que fazer algo melhor não pode agora essa máquina aí dá pra fazer algo melhor aí ele arrumou uns cursos lá bom pra resumir hoje eu comecei a postar o vídeo era 10 horas da manhã a espanhola pode ver a hora que eu joguei que eu comecei a mexer né depois joguei 10 horas da manhã eu comecei a mexer a ajeitar aqui as coisas aí eu joguei joguei a espanhola gravei e só conseguir pôr no ar vocês viram agora 10 e meia da noite ou seja foram 12 horas e meia então o que que aconteceu é ele arrumou um programa pra editar os vídeos então eu só fui cortando eu não editei basicamente não fiz quase nada eu só cortei aonde não tinha fala minha então as falas ficaram tudo junto no segundo eu acho que já saiu melhor então no segundo saiu melhor e eu vou precisar da ajuda de vocês pra vocês ir me orientando porque eu sou um toglodita né com informática se tá melhorando se tá ficando bom porque vejam o trabalho é 100 vezes maior do que você editar como eu tava editando eu gravava e punha no ar e nem via e agora não com essa edição só pra vocês terem noção diminuiu pela metade o vídeo da espanhola ao vivo ele deu acho que 12 minutos e pouco aí com a edição foi pra 6 minutos comentário era 25 minutos veio pra 12 então são vídeos mais rápido que me animou e eu vou precisar dessa orientação de vocês porque com essa máquina eu tô muito animado em retomar o curso de damas e aí fica bem mais fácil ok então se vocês fizerem igual o André fez um abraço pra você André e muito obrigado viu você foi o pioneiro aí e me ajudar então é o seguinte se vocês fizerem igual o André fez deem a opinião é correta por exemplo se tá uma droga se vocês acharam que tá uma droga e falar que tá bom não tá me ajudando pode falar sem problema até esses dias veio uma mensagem ele me pediu desculpa eu falei não não precisa pedir desculpa não ele me falou o seguinte você não tem didática isso aquilo isso eu já falei quem me acompanha sabe em vários vídeos eu falei olha gente eu gostaria de ser um comunicador pra passar isso pra vocês quem me acompanha há tempo sabe que eu falo isso direto é claro que é uma deficiência né e a gente tem deficiência em várias áreas eu devo ter a deficiência na comunicação então é bacana esse tipo de crítica que você vê ela te ajuda não aquela crítica destrutiva de criticar por criticar é falar besteira entendeu é comparar o trabalho de um com o outro cada qual tem seu quadrado eu não gosto né então eu acho que cada um faz o seu trabalho e se não dá o melhor ele dá o melhor dele com certeza né então isso eu acho importante então tô aguardando essa colaboração de vocês aí é o primeiro foi ao vivo né a espanhola veja como saiu o segundo foi o comentário a meu ver melhorou um pouquinho e eu vou fazendo se de tudo não der eu volto ao sistema antigo sem a sem eu cortar onde tá os espaços ok é isso aí então meus amigos um grande abraço a todos e até o próximo vídeo ah e vou editar esse também vou vou pegar as falas onde não tem fala né e cortar pra ficar mais curto ok um grande abraço a todos aí até o próximo vídeo se Deus quiser ok